Opa! Opa! Ai, como assim? Fala, mata a minha! Então, né? Se você quiser cortar essa parte, mas... Vou explicar primeiro por que eu não tava ganhando a Minion. Porque ela copia todos os itens que eu uso. Ou seja, ela copia todas as insígnias que eu uso. Se eu tiver com uma insígnia de mais 7,5% de vida, ela também vai usar. Se eu tiver com uma de 12,5%, ela também vai usar. Ahn... Qual que eu tirei? Fala com eu, seus brasileiros! Isso aqui vai aumentar o ataque dela. Esse daqui vai... Não, vai dar mais barulho, né? Ahn, tem uns Babel gritando lá. Vai diminuir o... O dano que eu vou dar nela. Ahn... Isso daqui vai ser bom por que ela vai ficar com... Coisa... E isso... Vai tirar as Bad que... Que... Que dá vantagem pra ela. E essa insígnia, se eu usar ela, ela fica com metade do... Ela toma metade do dano que eu dou. Então, é... Isso daqui também é bom tirar. Então, você tava se dando tiro no pé. E esses daqui não afetam ela. Não sei. Porque na teoria, ele também vai ficar mais fraco. Ou o dano é ruim também. Eu vou ficar mais fraco, mas a porcentagem de ficar mais fraco e mais forte é... É bem diferente. Vamos ver se o dano é ruim. Vocês vão notar pelo dano que eu vou dar nela. Porque... Tô vendo ali, não. Tô vendo ali, ó. Tô vendo o dano ali, ó. É... O dano tá bom, o dano tá bonito, né? Na verdade, acho que não vai ser mais pelo dano, vai ser mais pelo... Pelo dano que eu não vou tomar. Ó, tirei... Tomei 32 de dano agora. 32. Outra coisa importante é que... Ela usa... Ela usa todos os itens que eu tenho. Ou seja, eu comprei uma... Eu tinha comprado uma bomba no... Na última vez. Ela vai usar essa bomba se eu tentar... Se eu ainda tiver com ela. Então, é bom gastar a bomba. Antes que ela gaste a dela. Ó, até que não quero tomar, ó. Já tirou uma linha ali, velho. Perdeu vida. Agora eu vou perder um pouquinho. Porque esse negócio é chato de dizer. Mas a gente troca. Tava na horinha, né? É, Daniel, eu preciso dar umas roubadas aí. Se não, eu nem ia aposentar desse jogo. Que feio, né? Nem eu aposentaria do Zelda. Você teve um pouquinho só da nossa ajuda, né, Joinha? Só um pouquinho, assim só. Mas eu pensei que ia aposentar do Zelda. É, acho que... Eu também pensei que eu ia me aposentar do Zelda. Tentando, jogando. É, acho que... Ó, ela tentou usar a bomba agora. Mas como eu já gastei a minha, ela não conseguiu usar. É, trouxe. Agora ela vai vencer. 20 de dano. Acho que essa recuperação é mais por causa do buff da Aureola aqui. Agora eu nem precisaria, mas tudo bem. Aureola me lembra a Aureola do peito. Aureola. Vamos! 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 Vamos, vamos! Vamos! Uh, 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 uh É que hoje vocês provavelmente não sabem, mas foi o jogo do Brasil contra Costa Rica Jogo fácil Jogo, jogo, jogo de... Será que eu vou cortar, né Guilherme? Jogo que eu vou cortar, né Guilherme? Não, mas você vai botar pelo menos a parte que eu falei das Insignia, né? É isso sim, no comecinho eu vou botar Ok O que eu acho? Se meu eu do futuro tiver com vontade Aí é o eu do futuro Você é uma bicha aí, meu Horradia, hein? Que isso O ruim é que eu tenho que ficar com esse especial ainda ali Aguentando ele Mas tem que vencer com o rank máximo nessa nu Ah, eu doido Bora lá, menino Você é uma positiva, deixa a confiança Tô Vai É Estreminhas cadentes Essa é a última Ah 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 Não Não O que 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 ela faz? Ela controla? Controla Afinal o Ribbon conta como um item Ah Ali Além de um bujinho, parece Você tá vendo que ela tá tomando os knockback, mas... É porque eu tava com uma badge de ficar imune a knockback E aí por causa disso ela também tava imune a knockback Boa Boa Gente, eu não vou manar com DNA não, vou manar com a Dilma O cachorro vai tá com um bujinho Mas no momento de palma a gente pode fazer sopa de cachorro É uma peida, velho É um sapatinho de pulo duplo Ué, é um sapatinho de pulo duplo Acho que você não peida esses lasers aí, né? Mão tá fácil isso aí Por que você não pode peidar laser? Sei lá, né? F Maryland HÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄôÄÄÄÄÄH Hermano HÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Lebens Dnatural Nossa, o Donald recuperou só isso. O Donald recupera pouco. Claro que o Donald recupera quase a vida toda. É o bolo. É o que faz mal pra saúde. Fui com Deus. A boca caiu, brasileiro! Não acredito. Vou mandar mensagem pro marido. Ô, Lordeus, perdeu aí? O rapaz. Tudo bem, hoje a noite tem surpresa. Tem uma tirinha. Parece que tem um cara... Você tinha morrido ali. Parece que um cara tem o... Parece o Thor. Aí tinha um... Olhando pra cima do pai, eu sou o Thor. Só sou o Thor do Ragnarok. É. Ah, sim. Aí o carinha foi pegar assim... Aí tem uma tirinha do cara dibrando assim, tipo ele. Aí eles colocaram tipo assim... Como ousa dibrar o filho de Odin. Mas quem? O topo... O cara da Islândia? É, tem um cara. É que ele é só catornudão, tipo... Aquele meio loiro assim. Você já viu a torcida que eles fazem? As palmas deles. Sim. Sim, é. É dos vikings. É isso? É, é só assim, tipo... Aí dá um tempo aí. Aí você abre o tempo. Aí eu acho que parece que... Não parece esse jogo. Você parece um gorila fazendo isso. Parece. Não parece. Não parece. Uh. Uh. Não parece. Uh. Sou o Dokenkong. Uh. Uh. Ah, quase. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus, Anion. Mas é possível ganhar dela com os Vestes. Tem que ser bom. Com aquela que eu tava provavelmente... Se você for muito bom, né? Tem que ser bom, né? Não pode ser... Tem que ser bom. Tem que ser bom. Isso que o Daniel já jogou esse jogo, né? Muito bem. Uh. 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 É igual o... Uh. 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 Copyright. Se não fosse o Dolby... 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 Nem ligo. Pode ir. É um noob exalto. Não acredito. Não. Ela vai soltar um Super Hyper Lace e vai te matar. Só falta 3 mil de vida. Meu Deus. Tocasse. Meu Deus. Que então? 300. Ah. Ae. 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 Voltamo. Daniel matou a... Salvadinho. Ae. O que aconteceu? Ae. Que demais. A Miriam está bem. A magia aqui tem... Se estabilizou também. Esse lugar está seguro agora. Mas onde está a Rumi e a Shuri? Alguma coisa aconteceu. Mas eu só ouvi que a Rumi encontrou problema embaixo do vulcão. Eu tava procurando por ajuda, mas depois de chegar na Warpstone eu não me lembro de mais nada depois disso. Isso significa que talvez o que a senhorita Noah disse era verdade. Talvez partes disso, mas não podemos confiar nela ainda. É verdade. Nem na Miriam a gente pode... Oh, S em ranking. Miriam? Erine Ribbon? Ribbon! Você está aqui? Ah, então você já descobriu. Ah, tá fraca, sim. Senhorita Shure, você tá tudo bem. Eu vim aqui resgatar as pessoas. Por que as pessoas estão preocupadas comigo? Certo. Miriam, o que você tava fazendo? Você me teletransportou pra longe? Quando você aprendeu magia? Eu não me lembro de nada. Eu fiz alguma coisa ruim. Eu não me lembro de nada. A magia aqui estava afetando a Miriam, mas ela tá tudo bem agora. Ah, então você já limpou esse lugar. Nós devíamos ter pedido por sua ajuda, mas a Rumi não ia aceitar. Ah, sim. Rumi. Ela ainda deve estar em perigo. Ela me disse pra... Ela me disse que ela se teletransportou pra Caverna Esquecida. Ixi... Ah, a Caverna Esquecida. Eu não me lembro de ser muito perigosa, mas se você for muito pro fundo, pode ter alguns efeitos bem ruins. Eu vou lá, então. Eu vou encontrar a Mestre. Você ir? Que bom. É, acho que você pode. A Miriam parece cansada, então eu vou levá-la pra cidade. Eu volto já já. E volto já já. Vamos não perder tempo. Precisamos sair. Vamos sair agora. Você também deve ir. Eita. A Caverna Esquecida é a caverna embaixo da Floresta Inicial. Vamos lá, então. Sim, vamos. Sim, vamos. Às vezes vocês vão ouvir uns caras gritando aqui fora, porque o dia que a gente tá gravando esse é o dia que foi o jogo do Brasil. Aquele evento da Costa Rica. Muito fácil. Muito fácil. Ai é, vai ter uns bêbados gritando lá fora. De quanto foi a facilidade do Brasil hoje? Foi... 10 de 10 facilidade. Ó, eu vou... Agora eu posso continuar... Ou a historinha. Ou... Explorar um pouco uns lugares aqui. Você que sabe, jovem. Dá uma exploradinha, né? Ali vai ser uns 33, mas... 30 e pouco mais ou menos. Não. É, 30. A gente gravou 10 minutos antes. No Daniel... Matando a menina da loja. Hum... Você que sabe, jovem! Não faz, velho. Tem uns pisos e minutos aí. É... Vamos lá pra... Lá, 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 lá. Ah, tem esse lugar que eu não fui direito. Essas motos... Ferozes. Esses motos... Esses motos do... Motos que ele plantar no rabinho. Calma. Vamos... Vamos falar um pouquinho do jogo. Ah, cara. É assim. Fala aí, fala aí, Arnaldo. Qual foi o lance que você gostou mais? Então, assim, é... Eu... Calvão Buíno. Acho que o menino Ney foi muito caçado durante o jogo. Tem um pênalti aí, cancelado aí. Que eu acho que foi pênalti sim. O cara bateu... Tá sozinho em signa de novo aí. Oi? Tá sozinho em signa de novo aí. É. Menininha. Teve um pênalti sim pro Neymar, que o cara... Mesmo vendo o vídeo, eu não quis escutar depois. Porque bateu com um dedinho na cara do Neymar ali. Eu vi. Foi, foi muito... E doeu bastante, velho. Pelo que eu vi na cara do Neymar, doeu bastante o dedinho ali. Hum... Não, mas tipo, foi mal sofrido, gente. Os dois gostaram de ver em um acréscimo, assim. O pior é que você sair na rua, você vê os outros brasileiros, tudo tipo assim. Nossa! Vamos ganhar essa copa, velho. Já tá no papo. Eu não sei, brasileiro... Parece que em todo quanto é lugar ele é super autoconfiante, assim, com as habilidades dos brasileiros. Mas eles, muitas vezes, não tem noção de que o Brasil não tá tão bom, assim. Eu vejo as galera falando no LoL. Falando, nossa, a galera no LoL vai levar tudo. Aí eu fico, não, vocês nem sabem farmar direito. Vocês não são nada contra coreanos. Não, mas com o futebol brasileiro é muito assim. Mano, o time tá mal pra mal. Falando, ah, quem vai ganhar? Vixe, já sou um campeão. Exa, exa. Aí depois apanha e fica com cara de bunda, assim. Mano, sofreu pra ganhar. Eu acho que vocês que estão vendo o vídeo já sabem quem é o campeão da Copa, mas... A gente tá aqui no mistério ainda. Estamos no passado. Sei lá, tipo, o Bresa não tá expirando nenhuma confiança. Porque primeiro ele empatou. Segundo ele quase ficou 0x0. Conseguiu dois gols meio, tipo, meio feios, assim, os gols. Convenhamos que a Costa Rica ficou mó fechada também. É uma passinha, né, meu? Ô meu. Ô meu, rapazinha. Cadê o outro passo? No Brasil que a gente tá falando. Eu vejo, tipo, até os jogadores falando que tão sofrendo com essas... Com esse pessoal que joga fechado. Mas eu tô achando que tipo, na hora que o Brasil pegar o time grande, o time grande vai jogar fechado. Eu acho que eles vão fazer esse esquema. Pra pegar nos contra-ataques. Porque os outros times já estão percebendo que o Brasil tem muita dificuldade contra outros times jogando na defesa. E aí, assim, Suíça e Costa Rica, eles não tem lá um ataque, né? Mas pensa, tipo, uma Alemanha jogando na defesa e pegando os contra-ataques, mano. Vai ter uma hora que o Brasil vai pegar uns... Vai ter uma hora que o Brasil vai pegar uns... Vai ter uma hora que o Brasil vai pegar uns... Um time melhorzinho, aí não vai escapar não o Brasil. E eu tô achando que os outros times também vão jogar na defesa com o Brasil. Ele escapou até agora o Brasil. Pra fazer gol do dos contra-ataques. Não tem escapatória, rapazinhos. Ô senhor passarinho, caralinho. Não sei. Não sei. Quero ver nessa hora. Aí já pensou, a gente tá falando que a gente tá confiando no Brasil e aí o resultado já foi tipo... O Brasil fez 7 a 1 na Alemanha. Fez 10 a 0 na Bélgica. Fez do nada, né? Tô prevendo o Brasil hexacampeão. Mentira, não vai ser. Não, mas vamos ver se alguém acerta. Vai, cada um fala um time que vai ser campeão. Aí depois quando sai o vídeo a gente vê. O nosso time? Eu adoraria se fosse algum que não ganhou tipo a Bélgica ou o nosso. Não, tem que escolher um. Qual time você acha que vai ser? Ah, difícil ainda. Tá muito cedo. Não, não. Tem que trocar um. Ah, eu fui pro lugar errado. Eu não sei direito. Eu acho que vai ser a Coreia do Sul. Mentira. Tá pobre. Nem vou torcer pra ela. Eu não vou perder minha saliva. Eu não sei. Eu tava falando quando a gente tava vindo que os times que ainda não ganharam a Copa que eu acho que pode ser que ganhem é Portugal, México, Croácia... Portugal tem que melhorar também. E Bélgica. É, só questão do Ronaldo. Só. Olha esses quatro. Os restos não dá não. Se dá uma doida. Vamos ver como a Bélgica vai ser no próximo jogo. Tipo, tipo... Porque a Bélgica fez 3x0. Se ela continuar mantendo um bom resultado assim... Gargic. A Bélgica tem que ganhar. Tipo, a Holanda, velho. Porque tipo, tinha um time mal bom. Aí tipo, não sei qual Copa que foi. Mas, tipo, nas últimas duas Copas uma foi vice e uma terceiro lugar. Aí tipo, os carinha bom já se aposentou. Nem passou mais pra... Nem veio pra Copa mais. É a chance da Bélgica também. Tipo, é a oportunidade que tá tendo. Teve da última Copa, tem essa e eu acho que ainda vai ter a outra. Mas se não ganhar nenhuma dessas, essa ou a outra não ganha mais nenhuma. Eu tô indo pro lugar errado. São times que... O tempo é precioso, rapaz. Ah, vocês tão falando de futebol, então tá tudo bem, né? Aí depois dá o que move o país. Aí depois tu tá tentando falar, já? Já? Futebol só! Futebol e carnaval é o que move o país. Eeeeh... Essas casas aí. Na minha defesa... O Brasil é futebol e carnaval. E aí, a gente vai ver... O que tem uma cara? O que tem uma cara? O que tem uma cara! O que tem uma cara? Aqui também tem uma cara! Oooo! Aumentou a tona! Aumentou a tona! Cidade maior inimigo aleatório! O ué! A pessoa que pensou nesse dado é... Que tal a gente fazer um inimigo que é tipo um gato assim? Agora que eu queria dar aqui É... Acertou ela? Já precisou só fazer isso que nem eu nem marcar isso no chão Ficasse um tubinho lá rolando Aí depois lá voltou ao normal Eu nunca vim aqui Quem são vocês? Essa é a biblioteca Mesmo que vocês estejam a entrada Por favor, pare de pular desse jeito Se não quiser, hein? Tá Sou uma pessoa livre Essa ilha não é parte de Irabirabi Voltou de outro lugar Hum Não conheço ela Não é Oi É o sei lá o que O boost nas crises Boost nas crises É assim Quando o Brasil tá em crise eu ganho no boost Tá precisando Então... Então é isso aí Agora você tá roubado então Tá precisando Porque se você ganha quando o Brasil tá na crise O Brasil tá na crise O meu ataque aumenta quando eu tô com... Tô com bursts a morrer Oi? Não tá aberto ainda Proibido entrar Hum... Aí você dá um bulwock ali Hum... Aqui só entra quem tem peito grande Hum... Hum... Só tem que colocar um silicone aí Só um assiado Aqui a demônia Ah... Aqui ó Oh menininha Isso aí parece que tá quebrando, hein? Tudo isso aí dá pra quebrar Tudo pode ser quebrado Eita 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 os crone da Ribbon Mano tem uma gangue aí tipo esperando É igual na Skof É igual na Skof Sobrevivência É uma... Coisa que eu tô precisando faz muito tempo É verdade Porque se eu... Eu consigo ficar com 1 de HP Não importa o tanto de dano que eu tomo Eu consigo sobreviver uma vez Um golpe que ia me matar me deixando com 1 de HP É tipo o... Sturge do Pokémon Pokémon Hum... É bom assim, moleque Pokémon Tô esperando a porta da escola, hein? Cadê o dinheiro dessa menina aí? Cadê o dinheiro dessa menina? Passa aí! E aí seu merda, hein? Pensou que ia ficar tirando 10 nas provas tudo e zoa na gente? É? Seu merda Essas faldas com tapa-olho assim tipo E aí mano, tá tirando? Passa toda essa grana aí, mano! Tchau! E aí E aí Ameitou É, ó Vai zoando Era tudo calculado pra poder assim Aham, aham Ô tio, passa a grana aí dessa merenda, mano! Tô vendo, tô vendo o senhor Daniel Comprar minhas maconhas ali, meu Eu sou o Zé Droguinha Quem quer o Zé Droguinha? Uou, uou Que habilidade É difícil, é difícil, é difícil aqui, ó É difícil, é difícil aqui, ó É difícil, é difícil aqui, ó É, mas aí... Ah, podia segurar, né? Na borda ali, né? Não tem mão pra fazer isso? Ah, eu acho que... Tcham! Vamos lá, vamos Uma hora eu pego assim Preferência hoje, hein? É bom É bom, né menininha Você tá muito... Você tá precisando sair direto da escola aí com a gangue e tal Você tá querendo apanhar mesmo, hein? Ó a gangue, ele é muito viva Olha a menina ali, ó Olha o nerdzinho ali, ó Aquele mesmo É difícil esse jogo É difícil esse jogo Esse jogo é muito fácil É muito fácil esse jogo É muito fácil esse jogo Bom, venço em 20 minutos esse jogo Tá, e a gente podia criar um jogo Onde, independente de se a gente recebe um golpe Ahn... O bonequinho, ele cai no chão e fica assim com a perninha Aí depois de outro ele volta normal Ele leva um tapa nas costas e ele fica com a perna assim Ah, minha perna, minha perna Aí ele sai bumbuchando a camisa Ele encaixa tipo Ahn... Minha perna Ahn... Que que é isso? Eu acho que é algo que aumenta a minha vida Mas diminui a minha mana Coitada de sua irmã É... Você está... Olha, ainda tem bastante item nessa área, hein? É, amigos Ah, e tem essa parte que eu não vou conseguir pegar agora Porque... O que é isso? Uuuum... Eu... Iiiiihih... Vamos pra outra área Que eu não explorei tudo Aché errado... Nossa, que certo isso Pagassado esse menino Aí na próxima episódio a gente continua pra... Uuuum... Phkah, palhaçado esse menino A outra parte da história Uuuum... Porque não sei se vocês sabem Eu vou enxerrar Eu não quero isso não Então ainda não acabou Não sei Ah essas bêbado brasileiro Aqui ó O número de pessoas da minha cidade Faltam quantas agora? Faltam duas hein Faltam cinco Dois chefes restantes Essas cópias ali Faltou um pi Ai Como você nunca pegou isso Aqui ia ficar escuro Mas eu to com orb da luz Sete Essa é outra inserina que eu gostava É o set da sorte Que eu dou um Cento e sete por cento Ou setenta e sete por cento de dano A cada sétimo hit É bom hein É bom A cada sete hits Ou dá sete por cento de dano Ou sete mil Ou setenta e sete por cento de dano Ou setenta e sete por cento de dano Ou sete por cento de dano Para de cair joga Ou setenta e sete por cento de dano Ou setenta e sete por cento de dano Ou setenta e sete por cento de dano Não mano Ele deve ter um tono zero no filme O do pênalti mano Que o cara não faz nada Tipo, o cara só faz assim Ai ele se joga assim Ele se joga assim Talvez é mais em baixo Talvez é mais em baixo Talvez é mais em baixo É ali? É naquele buraquinho Ela não conseguiu entrar nesse buraquinho Mais pra baixo naquele buraquinho ali Eu acho que você perdeu uma coisa aqui O menino Neymar não deu volta O Daniel é o menino Neymar dos games Só cai E outra coisa que eu descobri que vai ser útil Talvez no futuro É que se eu falar com a Miru Que tá aqui na nossa casa Ela Ela dá o melhor buff do jogo É a que a gente resgatou Tipo, na história principal Sério? Ah tá Ah tá É a menina de doze anos Uma coisa que tá quase pelada Isso Isso eu acho bom no jogo Não é Ô Dioguinho Vamos ter uma conversinha aqui Dioguinho Existe uma coisa chamada lei Eu não sei Tem isso no jogo? Me mostra ali onde tu tá falando Que no jogo não pode ter Eu não sei Não sei Se você me mostrar beleza Na constituição de 1900 Eu quero fanservice No artigo bolinha Número bolinha Parágrafo bolinha Eu quero fanservice É isso que eu quero Maridões aí Eu quero fanservice Eita Aqui é? Aqui eu já fui Aqui eu fiquei meio episódio Só tentando chegar naquele lugar Eu quero fanservice Fanservice é importante É o que importa Olê Ó o menino Neymar caindo aí de novo Ó Ninguém pilotando um bote Matafada ali Ah é que eu acho que eu não vim por causa da Não Ah o 6 ali Tem um 6 ali É eu tenho que pegar o 6 ali O 6? Eu não vi o 6 O 6 não é por aqui que pega não Não Você ainda tá com o buff do Do zanjinho Eu tô Será que não é? Esse dado O dado cagou umas fadas? O dado sempre cagou as fadas Sério? Sim Por isso que serve o dado Não faz sentido Acho que faz Sei que vou Opa Já sabe hein No último É no último Eu sei mas devia ter um espaço pra ir pra cá Porque tem um Não confio nos mapas menino Não eu confio nos mapas O menino Neymar já tava dando Confio no coração das cartas Confio no coração das cartas Isso sim O menino Neymar tá dando xilique Aqui ó Ixi Tem até um buraquinho pra escapar aqui ó Nossa 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 Aventou essa regeneração Tá uma foda ali do lado Ah 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 No próximo episódio É Vamos no próximo episódio Tem um item faltando lá pegar aquele 6 Mas Vai saber quando tu vai pegar Não é Nha Vai ser naquele episódio Com piladão de tudo De pegar todo do ladão Com peladão hein Tô peladão aqui Vocês não sabem mas tô peladão aqui Aham Após todo mundo olhou pra facecam agora hein Achou que tava peladão né Acho que não Acho que não Acho que eu tava peladão Que intenções É Próximo episódio Tchau tchau 68% ainda Não Vai atualizar Vai atualizar ó Opa 79% Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto